Olá amigos, amantes dos caminhões, sejam muito bem vindos ao canal do mapa.e.a. Bom, então é o seguinte moçada, estou fazendo um teste aqui com o EA de desenvolvimento, já na versão 1.20, e estou indo levar produtos têxteis lá para a Nextin, lá de São Paulo. Estou saindo de São José dos Campos. Então vamos lá, estou com um cargo aqui. Está meio pesado com esse cargo aqui, mas vamos embora, vamos com ele. Bom, essa modificação do ETS 2, da versão 1.20, trouxe algumas funcionalidades novas. Nós já publicamos vídeo aqui no canal falando sobre o GPS variável, a rota do GPS variável, que você pode mudar a rota do GPS, como você bem entender. Falamos também que isso é uma funcionalidade que foi incorporada por causa do Code Simulator. Porque a SCS já disse que quando chegar o Code Simulator, e você for levar passageiros de uma cidade para outra cidade mais distante, você vai poder, você deverá passar nas cidades intermediárias para que passageiros desçam e vocês subam mais novos passageiros nos ônibus. Então, por isso que essa possibilidade de você variar a rota é importante, porque você vai ter que, dentro da sua rota, você vai ter que deslocar ela para as cidades que são as cidades satélites da sua rota principal. Bom, uma outra coisa que mudou também foi a questão do clima. E embora o clima novo esteja funcionando no EAA, pelo menos ele está... não está ficando escuro, pelo menos, né? Olha lá, moçada, deixar um abraço para a galera do Só Papel de Parede. O outdoor grandão deles ali, bem bacana, show de bola. Bom, então, embora o clima esteja funcionando, ele ainda está no modelo europeu, porque vai dar um... vai dar um trabalho razoável para a gente arrumar isso daí. Mas como a SCS estava mexendo, eu optei por esperar, né? Porque nunca se sabe o quanto os caras vão mexer. Inclusive, eles mudaram completamente a estrutura do clima, em relação principalmente à posição do sol. Agora, o clima não é mais controlado por horários. O meu jovem está com pressa. Não é mais controlado por horários. E sim pela posição do sol. Então, para quem edita, ficou um pouquinho mais difícil, porque você tem que... você tem que se ajustar a essa questão da posição. Então, é... vai ser um pouquinho mais complicado. Mas eu espero que a SCS tenha parado de mexer com o clima, porque assim que eles pararem de mexer, a gente vai... pelo menos vou tentar deixar o clima um pouquinho mais brasileiro, né? Porque agora são oito horas da noite e está... agora está começando, ó. O sol está... está indo embora, né? Tá bom. Eu vou entrar para cá, porque eu acho que a Nextin é para cá. O Salda Cidade de São Paulo está com 17 empresas. achar as empresas agora vai ser... sem GPS vai ser realmente um trabalho... árduo, árduo. Vai ser um trabalho bem pesado. Eu acho que é aqui, ó. Olha lá, ó. É, e eu vou confessar que agora... ser o desenvolvedor do mapa me ajudou a localizar a Nextin. É, eu vou confessar, esse não vai ter, né? Bom, Salda, deixar um abraço para a galera da Nextin. Então, uma empresa que está no mapa, ó. Show de bola, hein? Na beira da rodovia. Sei lá, foi exclusivo. O que é isso? Nossa, o que essa carreta está tremendo? Isso é uma coisa que a SCS podia arrumar de uma vez por todas, né? Então, vamos lá. Subir aqui. Pegar meu cargo. Bom, moçada, para quem não conhece, a Nextin, ela é uma empresa virtual, mas é uma empresa virtual um pouquinho diferente das empresas virtuais atuais. Ela... ela se concentra principalmente no multiplayer, né? Ela tem uma... ela se concentra bastante no multiplayer. o objetivo dela é reunir a galera para se divertir no multiplayer ou seja mesmo no E.A., jogando offline, mas de uma maneira responsável, né? Com uma direção mais responsável. Então, tem alguns padrões de direção que... eles têm que ser seguidos para você fazer parte da galera da Nextin. Mas vale a pena dar uma passadinha lá. O teste deles é o t3.nextin.com.br conversa com o Vinicius, com o Luiz Gustavo lá, com o Capitão, que são uma galerinha bem gente boa. bom. Agora encostou, né? Então moçada é isso aí, mais um teste aí, já vi que tem um monte, tem vários bugs moçada, tem muitos bugs ainda para corrigir, eu sei que a galerinha tá ansiosa, mas ainda tem bastante bugs para corrigir, tem uma lista de coisas ali, tem um monte de detalhes que a gente tem que arrumar, então tá bom moçada, vou ficando por aqui, vou corrigir esses bugs e fazer um novo teste, um abraço para vocês e até a próxima.